A série Resident Evil Revelations nasceu nos consoles da Nintendo, mais especificamente em 2012 no 3DS. É por isso que faz certo sentido quando a gente pensa que com mais um relançamento, a Capcom entrega justamente nos consoles da Nintendo as versões mais completas dos dois jogos dessa subsérie. Relançados no dia 28 de novembro de 2017, Resident Evil Revelations chega ao Switch em um pacote único. Você pode comprar os dois jogos por um preço cheio, sendo que o primeiro vem em cartucho, o segundo é exclusivamente digital, ou separadamente na loja online, cada um custa a metade de um jogo completo. E completo aqui é uma boa palavra para definir. Os dois jogos chegam em versões que poderiam muito bem serem consideradas as definitivas, com todos os DLCs e adições feitas posteriormente nos outros consoles. Além disso a gente tem aqui alguns recursos exclusivos que trazem um pouco de novidade a essas versões do Switch. Mas vamos por partes e vamos começar do começo. Em Resident Evil Revelations a gente assume o controle de Jill Valentine, que está em busca do seu velho parceiro Chris Redfield, que desapareceu durante uma missão num cruzeiro abandonado. Já em Resident Evil Revelations 2 a gente segue a história da Claire e da Moira, que são sequestradas por terroristas e também a história do Barry Burton, que parte em busca da sua filha, que foi justamente sequestrada pelos bandidos. Eu não vou me alongar muito nos enredos, até porque a gente já falou bastante desses dois jogos aqui no canal. Nos cards aqui em cima você encontra os links para as erotinas completas dos dois jogos. O que realmente importa aqui são as novidades e essas versões de Resident Evil no Switch trazem alguns diferenciais para quem quiser jogar de novo. E o maior deles é a adição dos controles de movimento. O jogo chega a assumir áreas assim que lembram um pouquinho os games de realidade aumentada, principalmente quando você usa o Genesis Scanner do primeiro Revelations. Isso também faz com que essa versão Switch se aproxime muito da original no 3DS, que também usava um recurso assim que permitia que você usasse o controle mais ou menos como uma câmera para visualizar o ambiente. Dá para recarregar a arma batendo um Joy-Con no outro e usar a faca ao chacoalhar os controles. A mira também pode ser usada pelos movimentos, mas o resultado não é tão preciso quanto a gente viu, por exemplo, em Resident Evil 4 no Wii, que eu considero a melhor versão desse jogo que teve tantas versões. No primeiro Revelations o movimento da mira é lento demais e no segundo ele é rápido demais. É muito legal usar o movimento com o scanner, como eu disse, e também com a lanterna da Moira, mas ao mesmo tempo ele pode atrapalhar bastante, principalmente quando você quiser ser ali mais preciso ou estiver economizando munição. Muita gente vai acabar desligando essa função por conta disso. Seria legal se desse para a gente usar apenas em momentos específicos, desabilitar para algumas coisas e habilitar para outras. De resto, a jogabilidade funciona muito bem. A gente não tem aquela zona morta no analógico que rolava no primeiro Revelations no Wii U e dá para fazer alguns puzzles ali usando a tela de toque caso você esteja jogando no modo portátil. Os enigmas, principalmente no primeiro Revelations, são bem simples, mas eles ficam um pouquinho mais intuitivos dessa forma. Uma outra novidade dessa versão do Switch são dois minigames que na verdade não são tão relevantes assim. No primeiro Revelations a gente tem um joguinho simples de matar monstro, enquanto o segundo é bem mais inspirado. A gente controla o Barry em Revelations 2 e uma versão customizada do clássico Ghouls and Ghosts, com direito a mesma dificuldade do passado. Só que em ambos os casos, esses joguinhos servem só para a gente conseguir pontos por raid mode e nada mais. É o tipo da coisa que você vai jogar umas duas vezes, talvez mais aí se você quiser farmar, mas não mais do que isso. E o mesmo vale para o suporte aos amiibos, não tem nenhum item exclusivo aqui, você pode ativar os bonecos diariamente para ganhar pontinhos, mas é basicamente isso. Outra questão aqui importante de falar é o aspecto gráfico. O primeiro Revelations aparece mais ou menos como no Playstation 4 e no Xbox One, mas também aqui a gente está falando de um jogo que era originalmente do Nintendo 3DS, que foi remasterizado para o Playstation 3 e Xbox 360 e depois remasterizado de novo. Na análise dos relançamentos para a atual geração, eu já tinha dito que o jogo tinha chegado ao seu limite máximo. No Switch ele roda mais ou menos aí da mesma forma. Já Resident Evil Revelations 2, infelizmente, deixa bastante a desejar. Os gráficos ficam aí num intermediário, eles não são tão inferiores quanto no Playstation 3, nem tão bonitos como no Xbox One. Você consegue notar uns serrilhados, algumas texturas ali que demoram um pouco para carregar, algumas quedas na taxa de frames e principalmente um lag, que pode incomodar bastante, principalmente nos momentos em que a tela está mais cheia de inimigos. Isso sem falar nos loadings, que são enormes, principalmente na transição entre grandes cenas. Dentro das salas, nas portas, você não tem carregamentos tão grandes assim, mas nas transições maiores, tenha paciência, fique sentado e espere loadings bastante grandes. Você não vai notar a maioria desses problemas gráficos no modo portátil, por causa do tamanho da tela e da resolução, mas com certeza na TV isso vai ficar bem perceptível para você. A maior vantagem desses relançamentos então acaba ficando na questão financeira. Como eu já disse nas análises originalmente, a gente tem aqui dois jogos muito bons, bastante extensos e cheios de opções aí, e agora eles saem pelo preço cheio de um único título novo. O primeiro Revelations é uma das melhores coisas da série nos anos recentes, e o segundo traz algumas ideias interessantes, é bem legal, e pode ser jogado de dois, o que no Switch traz uma experiência à parte. Além disso, no Switch ele acompanha todos os DLCs que são vendidos separadamente no Xbox e no Playstation. São dois capítulos extras aí, alguns personagens, cenários e roupinhas por raid mode. E no conjunto, esse relançamento constitui uma boa oportunidade para quem nunca jogou os títulos ou experimentou a remasterização do primeiro. Agora, se você está pensando se vale a pena comprar de novo, a resposta, como sempre em relançamentos desse tipo, é depende. A gente tem aqui a mesma qualidade e os mesmos jogos de sempre, a diferença no Switch é que você tem o modo portátil, que acaba sendo o principal atrativo, uma vez que os controles de movimento aí não são tão legais quanto deveriam ser. Como sempre, não se esqueça do joinha, confira os dois gameplays das versões Switch aqui nos cards, aqui em cima, a gente fala com mais detalhes sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui, sou Felipe Demartini, e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, sou Felipe Demartini, e até a próxima.